Queria que tu pudesse citar um pouco do que foi essa tua saída e como que tu entendeu isso e dessa falta de amparo que tu sentiu de quem estava do teu lado até então. Bom, essa história começa a se desenhar em 2015 ainda. Quando a gente ia fazer a primeira transmissão em Caxias do Sul, um jogo do Juventude Inter, e aí houve uma manifestação através de redes sociais dos torcedores de que eles iriam para o Jacone para me esperar, para bater em mim. E a gente acabou não indo. A gente fez a transmissão do estúdio. Então foi dentro do estúdio da RBS. Mas naquele mesmo campeonato teve a semifinal do Campeonato Gaúcho, que foi Inter e Juventude, Juventude Inter, e tivemos que ir a Caxias. Nesse jogo que a gente foi a Caxias, no intervalo, no show do intervalo, dois torcedores tentaram invadir a cabine para bater em mim. E ali começaram a falar um monte de coisa. O Paulo Breito e o Maurício estavam apavorados e tal. E aí o meu ex-chefe, esse que me demitiu em 2020, dizia para mim no ponto, não responde. Eu disse, não, fica tranquilo. Daí ele dizia para mim, se tu quiser sair da transmissão eu te apoio. Aí eu disse, não, isso para mim não é apoio. Qual foi o acordo da RBS com o Juventude no próximo ano, 2016, que nas primeiras duas fileiras abaixo da cabine de transmissão ficassem os familiares dos jogadores, para não ter a possibilidade de tentativa de entrar na cabine de novo. Fomos lá, beleza, se comportaram que nem gente. Ok. Em 2017, de novo, fomos a Caxias para fazer um jogo do Juventude e Inter. E o árbitro inventou de dar um pênalti que não foi a favor do Juventude. A bola bateu na costela do zagueiro do Inter lá, ele inventou um pênalti, eu disse que não foi pênalti. E aí na época eu tinha o tal do Twitter ainda. Cara, quando comecei a receber aquela enxurrada, negro, filha da puta, macaco de merda, aquelas bananas eram para ter enfiado no teu cu e não no teu carro, filho da puta, não vão te matar, não sei o que. Cara, eu tirei o aplicativo na hora e saí. 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 E aí toda a ida a Caxias para transmitir jogos no Jacone, cara, era uma dor de cabeça. Eu não saía do hotel. Eu não saía do hotel. Eu não ia jantar. Eu jantava no quarto. Eu só ia, ficava no hotel, entrava na van, ia para o estádio, entrava super cedo, no mínimo duas horas antes, que não tinha possibilidade nem de contato com o torcedor, ficava na cabine e passava a tarde inteira ouvindo um monte de bandalhera. Um monte de bandalhera. Até que em 2019 houve essa procura do UOM, após uma denúncia que eu tinha feito, porque novamente no jogo do Juventude e Inter, teve um pênalti favorável ao Juventude, que o Cuesta chutou, o Brian Rodrigues foi pênalti, pênalti, falei, pênalti, o pavilhão inteiro se virou e começou, e aí, nego, filha da puta, o que tu vai dizer, macaco, safado, não sei o que, e eu tô quieto. E aí tem uma mulher com uma criança no colo, começou a me olhar e dizer, e aí, filho da puta, o que tu vai dizer? E aí eu peguei o telefone e comecei a fazer de conta que eu tava filmando. Tá me filmando? E aí eu mexia com a cabeça assim, e o jogo rolando, transmissão rolando. E aí eu fiz assim, e ela, eu vou subir aí, vou dar na tua cara então, filha da puta. E ela subiu, deixou a criança no colo de uma outra e subiu. E aí ficou assim, numa distância de um metro, um metro e meio, começou a me falar um monte de coisa, eu disse pra ela assim, olha só, por que tu tá me xingando? É, porque tu não viu que ele tá roubando, eu disse, cara, o cara errou, eu falei aqui que ele errou, foi pênalti, o que tu quer que eu faça mais do que isso? Ah, foi tu que botou ele lá. Eu botei ele lá, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, foi tu, porque foi tu, cara, olha só, eu não trabalho na federação, eu sou comentarista de arbitragem, e o que tu tá reclamando, eu falei aqui, foi pênalti. Aí ela começou a diminuir o tom e desceu. Ali foi o estopim pra mim. Por quê? Foi mais uma viagem, onde eu tive que botar o rabo no meio das pernas e voltar quieto. Esse meu ex-chefe nunca, nunca, me perguntou como é que eu me sentia passando por aquilo ali. Era simplesmente assim, como se eu fosse uma máquina. Tu vai lá, faz o teu trabalho e cai fora. E nessa transmissão, foi quando ele falou assim, se tu quiser sair da transmissão, eu te apoio. Aí eu falei pra ele, não, não vou sair. Aí eu disse pra ele assim, primeiro, porque eu não bati na porta da RBS pra pedir emprego. Segundo, se eu sair daqui, eu vou estar entregando um troféu pra esses caras. E terceiro, se tu quer me apoiar de verdade, tu me dá as imagens ou passa pro estado inteiro o que tá acontecendo aqui. Ah, mas eu não posso, porque tem uns patrocinadores, eles falam, cara, tu não tá me ajudando em nada. Quando ele me falou isso, eu entendi que eu não podia mais guardar aquele conteúdo sozinho comigo. Aquela dor, eu tinha que compartilhar do que tava acontecendo. E aí foi quando os caras do UOL me procuraram. Eu pensei, durante uma semana, quando eu dei o aval, cara, vamos fazer, porque eu sabia que ali o meu emprego tava sendo colocado em xeque. E foi colocado em xeque ali. Eles só não me botaram pra rua naquele momento porque ia ser um tiro no pé. Mas a vontade era. Tanto que, quando saiu a matéria, no dia 30, 30 de abril de 2019, eu tava arrumando meus filhos pra levar pra escola. Tocou o telefone, era umas 10h30, eu não atendi. Aí eu fui pra casa, deixei as crianças na escola, fui na academia, voltei pra casa, fui tomar um banho, tocou o meu telefone. Ah, preciso que tu venha aqui na TV às duas horas da tarde pra gente conversar. Eu disse, beleza. Peguei a minha carteira de trabalho, botei no bolso e subi pra TV. Aí eu cheguei lá, ele me perguntou, né, ah, como é que tu tá te sentindo? Eu disse, cara, tô leve. Ele disse, é, porque tu não me falou sobre essa matéria? Quando é que tu ia me dizer sobre essa matéria? Eu disse, mas o que te interessa sobre essa matéria? Ah, tá dizendo que a gente não é parceiro, então? Eu disse, parceiro pra quê? Pra sentar ali e contar a piada? Beleza. Agora pra falar sobre esse assunto, não. Ah, mas quando é que tu propôs o assunto? Eu disse, fala só, cara. Se eu pisar no teu pé, eu não preciso perguntar pra ti se doer ou pra eu te pedir desculpas. Quantas vezes tu viu eu sendo hostilizado pelos caras lá e tu jamais te preocupou em me perguntar como é que eu me sentia? Muito pelo contrário. Uma vez ainda, tu veio questionar, perguntando se eu me ofendia com aquilo tudo que acontecia. Ah, mas não é por aí porque, pô, tu botou na matéria que os colegas... Cara, tapinha nas costas. Beleza, cara. Mas não resolve o meu problema, cara. Não resolve o meu problema. Tu nunca te interessou em fazer a matéria. Agora tu tá preocupado que o conteúdo saiu numa concorrente ou com o valor do conteúdo que tem aqui. resumindo, ali eu sabia que eu tava demitido. Só que eles não iam me demitir naquele momento. Então, eu trabalhei mais naquele ano ainda de 2019, fui perdendo cada vez mais espaço, até que chegou numa Copa do Brasil, na semifinal, no jogo do Atlético Paranaense e Grêmio, jogo da volta, que o Atlético ganhou. E no início do jogo teve um lance polêmico de uma bola na mão, mão na bola. E pra mim, foi bola na mão, mão na bola, bola na mão. A bola bateu de maneira acidental no braço do cara do Atlético Paranaense. Tanto é que o árbitro também não deu pênalti. Só que embaixo, na rádio, na Gaúcha, o Diori tinha dado como pênalti. E aí, no outro dia, tinha que participar do Globo Esporte. Pra minha surpresa, quando eu chego na redação, tá o Diori junto. E aí ele diz, ah, vocês dois vão entrar no estúdio, um vai falar sobre o porquê que foi pênalti, o outro porquê que não foi. E eu disse, só um pouquinho, cara. Como assim? Quando é que tu me deu espaço pra ir na rádio pra contestar alguma decisão do Diori? Não, mas hoje vai ser isso. Eu disse, beleza. Entramos no estúdio, eu defendi o porquê que pra mim não tinha sido pênalti. O Diori, de certa maneira, ficou um pouco nervoso ali, não conseguiu sustentar a argumentação dele. E ali, na saída, eu falei pra ele, cara, o que tu fez foi coisa de moleque. coisa de moleque. Tu foi contestar e tentar invalidar a minha condição de estar presente aqui. Porque tu nunca me deu a possibilidade de ir na rádio contestar ou entrar num debate de alguma decisão tomada pelo Diori. Cara, ali eu sabia que a minha cama tava pronta. Antes de sair de férias, eu participei de um Redação Esporte TV com o Marcelo Barreto. E na saída do Redação Esporte TV, ele me chamou e me falou, cara, eu tô pensando tentando no final do gauchão de 2020 te dispensar, mas eu não quero que tu pense que seja porque tu é preto. Daí eu disse assim, cara, por que tu tá entrando nesse assunto? Tu tá tentando justificar? Tu tá querendo me botar pra rua porque eu não tô dando mais conta do recado do trabalho aqui ou tu tá tentando justificar? não, é porque tu sabe até, pô, já entrei em contato com o jurídico e aí já vi a possibilidade daqui a pouco de te contratar como PJ depois de seis meses, um ano e tal. Eu disse, cara, primeiro, tu tem que perguntar se eu quero voltar e eu não vou querer voltar. Ah, então, pô, beleza. Pô, saí de férias. Voltei das férias em janeiro, comecei a trabalhar nos jogos do gauchão. no final de fevereiro, dia 28 de fevereiro, duas horas da tarde recebo uma ligação desse meu ex-chefe. Ah, domingo tem transmissão, né, que seria o dia primeiro de março, era ano bissexto. Eu disse, beleza, que horas eu tenho que estar na TV? Ah, duas e meia, tá legal. Cheguei lá, eu perguntei, tu vai estar lá, eu quero conversar contigo. Ele disse, não, não vou voltar. Ah, mas antes de desligar aqui a ligação, eu tô te informando que a partir de segunda tu tá de férias. Eu disse, como assim, cara? De férias? Eu já saí de férias. É, mas as férias não foram computadas lá pelo RH, eles tão me cobrando. É, tudo armado, tudo armado. Só que daí deu a casualidade da Covid logo em seguida. Então, em 15 dias das minhas férias de março de 2020, logo em seguida veio o Covid, parou tudo, parou tudo. voltei das minhas férias e durante o período das férias eu publiquei dois textos no UOL falando sobre o caso do Marega, aquele do Portugal, que tinha acontecido, e um outro sobre o João Paulo lá em Juí, um torcedor, um repórter que imitou uma capa pra torcida. E eles não quiseram publicar os textos porque disseram que eu tava de férias. E aí eu mandei pros caras do UOL, os caras publicaram, e aí nas minhas férias ele começou a me ligar. E aí eu falei com um amigo meu que é advogado trabalhista, cara, não atende, ele tá fazendo assédio moral contigo, ele tá em férias, o teu chefe não pode falar contigo, não pode entrar em contato contigo. Quando eu voltei das férias eu mandei um e-mail, aí ele me mandou um e-mail, pediu pra eu responder, deu 20 dias depois, numa sexta-feira, dia 24 de abril, ele me ligou, 8 horas da manhã pedindo pra eu ir na TV, eu tava com meus filhos em casa, o Miguel na época tinha 6 anos e a Joana 2, eu disse, cara, não posso sair de casa, eu tô com duas crianças, a minha esposa tava fazendo quimioterapia na época, foi um ano antes dela falecer, eu não posso sair de casa, cara, eu tenho duas crianças, não vou deixar ele sozinho, ah, mas tinha que vir aqui, os caras, não, de tarde eu vou, não, de tarde não dá, tem que ser agora, ele disse, não, agora eu não vou sair de casa. Desligou o telefone, eu fui entrar no e-mail corporativo pensando, pô, deve ter alguma reunião urgente, né, quando eu entrei no e-mail corporativo já tava bloqueado, deu dois minutos depois ele me ligou e disse, cara, tu tá desligado, era isso que eu queria conversar contigo, eu disse, beleza, beleza. Aí, essa história é longa, aí tem um cara aí que é bambambão hoje, né, bambambão hoje aí, da negritude, me ligou, e aí me ligou perguntando, pô, e aí, negrão, como é que tu tá e tal, pô, fiquei chateado, isso e aquilo, eu disse, tá, beleza, já tava sabendo que eu ia pra rua há um ano, aí eu tô te ligando, pelo seguinte, tu quer sair por cima? Aí eu disse, por quê? Ah, eu acho importante tu sair por cima dessa vez, porque tu já saiu obrigado na federação, aí eu disse, então tá, me diz aí qual é o conselho que você tem pra me dar, faz uma carta aí, uma carta não, faz um texto bacana, coloca nas tuas redes sociais e agradece a família Cirótis por ter te dado a oportunidade de trabalhar na RBS, ele disse, e eu disse pra ele assim, quem é que mandou tu me ligar, cara? Não, pô, negão, tô te dizendo aqui, não, é quente essa, negão, essa é quente, eu trouxe pra ti, direto do forno, pô, tô te dando um papo aí, tu já saiu obrigado da federação, vai sair obrigado da TV também, pô, vai fechar a porta, eu disse, ó, meu, é o seguinte, eu fecho a porta que for, mas eu não vou fazer isso aí, cara, essa tua mentalidade colonial pra mim não serve, não serve, ah, mas pô, pensa bem no que tu vai fazer, olha aí, pô, eu parei de falar de racismo, o fulano lá parou de falar de racismo, todo mundo deu uma guinada na vida, tá botando dinheiro no bolso, tá ficando pra trás, pensa nos teus filhos, o meu ideal não é botar dinheiro no bolso, meu ideal é outro, é construir um espaço para os meus filhos muito melhor do que eu tive, e se eles tiverem que ter grana que eles conquistem essa grana, mas não sou eu que vou deixar essa grana guardada pra eles, e ali eu consegui entender, cara, sabe, que era um ambiente que por ter um posicionamento forte como eu tinha, eu não, já tava causando sabe, uma animosidade total dentro daquele espaço, hoje, a imprensa gaúcha, a imprensa gaúcha esportiva, dos grandes veículos, só tem um repórter negro trabalhando, que é o César Fadas, cara, isso chega a ser um deboche, chega a ser um deboche, chega a ser um deboche, sabe, em todo e qualquer canal que tu liga, americano, e eu não gosto de fazer esse comparativo com os Estados Unidos, mas americano, que tá falando de esporte, tá falando de basquete, tá falando de baseball, tá falando de futebol americano, cara, além dos apresentadores, os comentaristas são negros, e aqui no Brasil é sempre o mesmo perfil, até os próprios jogadores, ex-jogadores que são comentaristas hoje, o único que quebra o perfil é o grafite, do resto, cara, é tudo loirinho, branquinho, fortinho, e é isso, cara, infelizmente, a mídia esportiva, o Richard também tá, não vi ainda, tá, então, mais um, mais um, mas são caras que estão fugindo a regra do contexto geral, com certeza, então, no Rio Grande do Sul, não tem um, não tem um, não tem um comentarista, não tem uma pessoa comunicadora, esportiva, dentro desses grandes veículos, e eu vou pensar o que? Que é por falta de mérito e competência? Não.